Na data de ontem, às 18 horas, a Polícia Militar do Estado de Espírito Santo começou a operação 12 de outubro, que irá até o dia 13, às 6 horas da manhã. Essa operação visa, basicamente, fazendo cerco, blitz, saturação, combate a bares clandestinos e também fazer a interceptação, via processo de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Sistema Sejus, desses indivíduos que estão fazendo ataques em diversos bairros, no sentido de tomar alguns territórios. Fato que ocorreu ontem na Ilha do Príncipe. Os indivíduos foram até aquele local, fizeram alguns disparos, a Polícia Militar fez um cerco. Na área de Rio Marinho, houve uma perseguição, uma troca de tiros intensa. Os indivíduos bateram na moreta da ponte que liga Rio Marinho à Sotelândia. Um deles foi preso dentro do veículo, com duas armas. Os outros dois fugiram. A população contribuiu através de 181, diz que denúncia. Nós conseguimos localizar a casa onde dois outros estavam. A Força Tática fez uma breve negociação. Eles se entregaram. Nós apreendemos mais uma pistola 9mm com esses indivíduos. Todos eles foram encaminhados à DHPP Vitória, para que o delegado fizesse a autuação em flagrante. E a Polícia Militar continuará, durante toda a operação, 12 de outubro, combatendo os bares clandestinos e a movimentação desses traficantes que vão dar ataque, principalmente para poder evitar. E o recado é claro. O comandante-geral mandou a PM usar força máxima na sua capacidade, inclusive, de tiro, de abordagem, contra esses indivíduos. Porque são indivíduos extremamente perigosos e a Polícia Militar fará de tudo para proteger a população capixá.